Antes do início do jogo, de referir o aspecto magnífico do estádio, foram distribuídos milhares de balões azuis e brancos que os adeptos acenam neste momento. Aproveito para falar com uma adepta acrita que é hoje que o Porto se vai a sagrar campeão. Essa senhora é hoje. Criança, não estão tendo anos em conquistar títulos e por isso é capaz de hoje produzir este ambiente aqui. Já começou a partida no estádio do Dragão. Coresma, Pedro Emanuel largando para trás para a equipa do Estrela da Amadora. Prepara-se para ser o melhor marcador, coisa que não acontece com o Porto, pois este é o 2-4, há 4 anos, quando Benio McCarty foi o melhor marcador. Coresma, para o Raul Marelos. O oitavo, o governador do Porto, vai ser a ganhar dois. Coresma, Taric, juntam-se os dois flanqueadores, Lisandro vai para a grande área. O jogo entre a Académica e a vitória de São Paulo, acabou empatado, 0-0. Olha o Porto. Coresma. O árbitro é João Vilas Boas, por aí. O jogador que puxa. 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 Coresma. O gosto para o Fuser. Quietão, Kira, Magias. Meteu. Pateu. A detりar o Fuses. O jogador que puxa. O jogador que puxa, já conseguiu a rouba do Futebol. O jogador que puxa. Esta torta em Kudra, acaba obviamente o que está ocupado aqui na sua casa, no estar banho, no estar banho, no estar banho, no banco de corpos, todos. Larga a bola por 40. A gente está a passar o corrente, o apresentamento de tribão, a atenção para o seu gol, Tarik, e aí está! É o 2 ao 0! Tarik, 6 do I, é o batalhão, e é o 2 ao 4, com uma jogada que vem da direita para a esquerda, voltou à a direita, para Tarik, e a terceira mão. O que vem aqui é um ferencente de abaste, 2x antes do gol, jogou no fim, o Artigo lutou a pela mão, para então despedir o gol do Porto, até a hora. Uma sequência de quarentena, mais ou mais, é que é uma sequência do Rete, para quem tem um passo, mas, trabalha muito muito com esse estilo, não é um alimento, eu estou ansando, eu estou ansando, tem esse que os empeneg甜, é um alimento, não é um alimento, é um alimento, é um alimento. O quanto é, deslou a forte, O que é isso? O que é isso? Então, Fábio Quaresma, o gol e para fora. O canto. A bola de torno Maurício Leite, que é sempre o carregador de futebol. O Porto é o único equipe da Liga que fez contra o gol do canto. O canto é o que se será o gosto. O canto para Quaresma. Marico, Quaresma, o gol. E o Dr. Jussou, Quaresma. A bola, corte do Bociclo. Muito bem, excelente Quaresma a receber. Vai passar, Quaresma aguenta. Vamos ter para bem para o Lissandro. Quaresma vai fazer tudo sozinho, vai passar para o Lissandro. Toma Quaresma, Quaresma. O canário. Trabalho do Dico de Quaresma. Passa para o Lissandro, toda a direção para Quaresma. E é sempre o carregador de futebol também. Quaresma. Vem para a脈, Vem para a esquerda. Vem para a esquerda. Vem para o lado. Vem para o mais. Vem para a mão. Vem para fora do campo. Música Música Em termos de eficácia nem sempre é uma seleção como o seu Estrela, vai jogando Tentando pelo menos não Celestino, não conseguiu Lúcio, Toresma, Lúcio Foi a zona lateral, não havia mais ninguém para combinar Matar é de vez em uma seleção Música Música Finalizando o segundo fogo Ficar com 18 pontos de avanço Sobre o segundo classificado Música Aqui há gomos, desarmado Por Quaresma Aqui há gomos, vai na luta Desarmado por Quaresma, em que falta Entenda o jogo das boas Lítero para a equipa do Porto Sim, mas isto é um jogo que apesar de me parece Que não está a ter muitas faltas Alindar o lance Mas a perder Música Música Talvez o Alceveira ter que, como eu já disse Mandar ir buscar Garrafas da Reserva de Champagne Estão agora a tentar aquilo que o Estrela não tem permitido Esta noite, as saídas em contra-ataque Marca, porque começa a uma imagem Marca do Porto A pessoa tem ficado muito atrás Portanto, não tem a oportunidade de fazer Um único que é só Música Música Com a bola na sua foto Não está no instante Nunca dá o lance para a cabala Enquanto a bola não é Saia Quaresma Passou Passou o Valor Mereles Rotou a primeira A faturada aos nove minutos O seu terceiro golo Passa de Quaresma Onze minutos Estar aí que se actuei A fazer 80 Benfica 13 vezes campeão Sporting 5 Porto 2 E claro Até 60 O Belenenses foi uma vez campeão E do 2000 para cá Porto 5 campeonatos Benfica Sporting 1 E o Bovis Louco João se estica Mas não chegava lá O Alessandro ficou à entrada E com ele Ficou também um defesa do Estrela A ver esse espaço Com a mesma conversa Entre Vagnão, Floresma Foi o Vagnão Que descobriu O Alpey Foi o Vagnão Que tocou Pessoal Com o braço Na cara do Vagnão E essas coisas Não ficou para a gente Sente Essas coisas Estamos a ver Sente Sente Varesma 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 O contapé A bola A dar lá Em Vagnão E é canto Canto Para a equipa do Porto Varesma está Precisamente À procura Do golo Ele tem 5 golos Na Liga Portuguesa Parico E Floresma Almas De Floresma Para o espeto De esta bancada Parico Floresma Trivela Há 30 horas Mas sem consequência As batas Falta 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 De Mateus Falta De Mateus Falta É desafiado Vamos Livre Para a equipa Do Porto Para o espetá Para o espetá Do Porto O Floresma Desconcentrado Floresma Olha a bola Olha para a grande área Cruzou Floresma 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 Está a participar num jogo especial, onde tudo está do lado de campeão. A gente vai ter a chance. A Ossensão a jogar em profundidade, bola para Quaresma. E a bola a sair pela linha lateral. Lançamento para a equipa do Estrela da Amadora. Não está a ser o melhor primeiro jogo por esta luta. Num grande forcinho. Taric, Alcengua, Romarelos, Lissandra, Romarelos. Vai subir bem. Avançou, centrou. O terceiro gol. E está a bola. Grande do golo do Porto. Grande do golo do Quaresma. Andado à procura do golo. Quaresma, meio dúzia. Seis gols na única defesa. É um lance fantástico de Raul Menel. Num dos tais momentos, ou outros, ou Raul, eles estão a entrar sobre as aulas. Aproveitando o extremo que baixa e deixa ali espaço. Curiosamente, Raul Menel. Mas no momento exato, aqui está a vir. Então, acaba a bola de 5.1. A galera que está na bola. Pois assim, não é, sabe? Agora é, é, também. É, também. É, também. É, também. É, também. E agora é mais uma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL